Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Srs. Deputados. Estando a terminar esta audição, é normal que se faça aqui um balanço da mesma. E neste sentido, permita-me que lhe diga que o Sr. Ministro, com alguma frequência, fez aqui um discurso lamentável, com uma falta de seriedade, mesmo a roçar o ridículo. Felizmente, quando sai desta casa, tem discurso mais sério do que tem aqui. Parabéns a todos nós. E permita-me que lhe dê três exemplos daquilo que aqui foi discutido. Primeiro, a questão da credibilidade. A credibilidade nasceu consigo, está no seu ADN. Chegou a Ministra e o país ficou mais credível. Ora bem, era bom e era sério reconhecer que manteve a trajetória que vinha do anterior Governo, quer na descida do déficit, quer na descida das taxas de juros. O déficit reduziu-se de 11% para cerca de 3% nos quatro anos anteriores. Agora, desce de 3% para 1%, ótimo. Ainda bem que a trajetória está no mesmo sentido. Os juros da dívida pública estavam a dois dígitos hoje e chegou ao fim daquele período a rondar zero e já com juros negativos, tendo o país retomado o acesso ao mercado. Hoje continua com juros negativos, ótimo, mas reconheça que a trajetória começou muito antes. Só lhe ficava bem e era sério se o fizesse. Segundo exemplo, alcançou um déficit, o país alcançou um déficit de 0,9% em 2017, 0,9%. Ótimo, ótimo, mas vamos dizer sérios no modo como ele foi alcançado. O Sr. Ministro, antes, dizia sempre, receita fiscal não é o fator mais relevante. Não é esse o critério que os senhores devem utilizar. O critério deve ser o da carga fiscal. Disse-o aqui, nesta casa, N vezes. Mas agora, como percebe que a carga fiscal aumentou, já desdém esse critério. Não, esse critério agora não interessa nada. E inventa teorias para relativizar o critério que antes defendia. O critério, a carga fiscal exigiu o máximo e esse é um facto indiscutível. Talvez se aplique a si aquela velha frase, vou utilizar uma expressão que já aqui hoje tentou lançar. I love taxation, ou melhor, I love more and more taxation. E isso é que fica bem para si, Sr. Ministro. Mas, vamos ver, vamos mais longe. E o Sr. Ministro tem mesmo o desplante inqualificável de criticar a única região que tem um saldo positivo. Sr. Ministro, de facto, quando não há argumentos, a falta de seriedade vem ao de cima. O Sr. é capaz de muito melhor, mas lamentavelmente não o fez hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a merda.